Bom dia, amores! Bom dia, Lu! Todo mundo esperando a fazer xixi, tá? Espera. Alexa, bom dia! Eu acabei de levantar o adestrador do Boris, venho buscar ele já cedo, bem mais cedo do que o normal. Agora eu tenho que esperar ele fazer xixi, porque ele já vai para a escola. Ele já comeu e vai para a escola. Vamos para a escola? Vamos para a escola? Está pronto? Vamos? Eu gosto de ir para a escola, mamãe. Criança número um despachada. Agora sim. Agora sim, eu tenho que fazer as coisas em casa e ele não vai comer nada. Gente, eu que estava falando, falando, falando aqui e não estava gravando. Mas enfim, só estava falando do que me motiva, né? Todos os dias abrir a câmera e falar com vocês, gravar e compartilhar. eu amo. Eu sei que todos os dias alguém possa ser, pode ser que seja uma pessoa ou dez ou milhares, mas uma pessoa vai ver o vídeo, vai se motivar, vai querer mudar. E isso para mim é o que importa. Então, eu amo o que eu faço e vou continuar compartilhando aqui com vocês. Mesmo, às vezes é a mesma rotina de sempre, mas é a minha rotina. Eu passei o protetor solar, que eu até mostrei, mas não estava gravando e acabou. Vou ter que comprar outro, porque não dá para ficar sem. Minha pele é mista e um dos que eu mais me adaptei foi ele, porque aí eu não preciso passar mais nada, sabe? só o protetor, porque ele serve como uma base também para o dia a dia, sabe? Aí eu vim com um hidratante labial. Quando vocês me perguntam o que eu faço no dia a dia, né? Deixa eu comprar aí para a academia. É basicamente isso aí, eu vim com o penteio sobre a ceia e o rinho. Nossa, eu detesto o rinho que sai muito, sabe? Aí borra tudo, fica horrível. Parece que tem um naranja no olho. E agora eu vou escolher uma roupa. Gente, eu estou com muita dor, né? Porque eu voltei a correr. Inclusive, tenho várias novidades para compartilhar com vocês. Uma delas é que eu já consegui um professor de corrida para criar planilha e tudo. Porque não dá para fazer sozinha, né? A gente não faz nada sozinha. Então, vamos ter mais conteúdos de corrida por aqui. E durante o vídeo de hoje vai ter muita coisa bacana, muita coisa diferente. Vocês vão ver. Gente, foi super engraçado a última vez que eu abri esse guarda-roupa aqui. E mostrei para vocês, né? As minhas roupas de academia. Um monte de mulher veio falar assim Ih, faz assim para deixar mais organizado. Gente, eu sei. Eu sei que ele está desorganizado. Mas, eu ainda estou pensando em algumas outras coisas aqui em casa. E aqui o guarda-roupa é uma situação meio complicada. Vou organizar, vou comprar cabine, né? Já me deram dicas que eu amei, né? Eu estou comprando as coisas aos poucos para ir organizando. E depois eu vou até tirar aqui desse quarto. Porque esse quarto aqui é um quarto de visita. E toda vez que eu recebo uma visita, eu não quero, tipo, ter que, às vezes, entrar aqui para pegar uma roupa de academia e tudo mais. Então, estou organizando isso, tá? Então, hoje, treino de posteriores. Vamos escolher um look confortável e empático. Eu tomei esse copão de água. E aí, eu deixo o tiquinho, para quem já me conhece. Um morning shot. Depois, a água. E aí, eu já vou preparar também o meu super-coffee. E como hoje é treino de pernas, que eu geralmente deixo para gravar entre os treinos de pernas, que eu sei que vocês gostam. Hoje vai rolar o pré-treino, que a banana, junto com o super-coffee, para mim, é imbatível. Não tem pré-treino melhor. O super-coffee, ele me dá energia para agora. E a banana, mais para o finalzinho do treino, sabe? E para o carne. Então, aqui eu já esquentei a água, o super-coffee. De super-coffee, gente. Só 100ml. Tá vendo como tem até medida na xícara? Que, inclusive, é bem linda, né? Eu amo essa xícara. Minhas seguidoras reclamaram comigo, falando assim, que tem agonia. Por que eu não tiro? Eu também não sei. Não me pergunte por que eu não tirei esse trequinho aqui. Agora, tirei. Como esse é o scoop maior, né? Que tem duas doses, eu vou botar só metade. Gente, isso aqui é muito bom. Eu sou apaixonada. E aí, bem roots. Teve um dia que eu estava fazendo o pré-treino e eu coloquei mel. Eu não gostei. Abaixou muito minha glicemia. Comecei a bocejar no meio do treino. Então, eu não gostei. E coloquei o super-coffee junto com a banana. Só banana e mel. Eu não gostei. O pré-treino perfeito. Eu não gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. E a primeira vez fez alongamento sozinha. E hoje eu decidi trabalhar na cadeira flexora primeiro. Eu fiz cinco séries para aquecer e essa daqui é a primeira de trabalho. No total vai ser oito séries. só que eu só vou contar essas três de trabalho então a gente aqueceu no aparelho hoje também, tá bom? aqui a gente vai fazer uma média de umas 20 repetições falei pra ela tentar buscar uma possível falha, mas desde que não chegue no 100% da falha, ok? nesse próximo exercício aqui a gente vai fazer a mesa flexora e eu pedi pra ela realmente aí chegar numa falha muscular não 100% tá? vocês vão reparar aí de como ela vai estar no sentido de 90%, 80% é por causa da carga por isso que eu tô falando isso, tá? repara que ela não vai não chega no 100% da falha ela conta 1, 2, 3 1 1, 2, 3 tá lá, 1 viu como que é? e agora a gente vai aumentar as cargas tá doendo ó, iniciando o stiff como vocês sabem exercícios na qual a gente faz flexão de joelho pega um pouquinho do meio pra baixo e no caso aqui o stiff do meio pra cima não tem como fazer, né? isolado o stiff acaba pegando um pouquinho do seu glúteo e a gente vai iniciar hoje com uma carga de 5 kg e vamos aumentando conforme as séries acho que vai fazer umas 4, 5 séries aqui mais ou menos tá bom? primeiro exercício de stiff 10 repetições pra ela sentir o movimento só olha, pra finalizar nosso trabalho hoje eu gosto muito de jogar o adutor no exterior de poxa, tá? tem dado os resultados aí das nossas alunas e aqui a gente vai fazer uma média aí de umas 4 séries de 25 repetições, tá? como vocês podem ver tá bem levinho mesmo só pra jogar aquele estímulo no adutor e assim a gente já encerra o nosso trabalho de hoje e treino aqui com o exterior de poxa espero que vocês gostem e ajudem aí no dia a dia gente, agora o que eu vou fazer? eu falei pra vocês que eu vou fazer acompanhamento de corrida agora e hoje eu preciso fazer um teste que é da minha velocidade máxima na esteira em 6 minutos e aí isso eu vou passar pro professor e aí eu vou fazer a troca agora com o tênis de comida pra gente fazer o teste eu não tô com a meia certa porque tá me dando bolha tem que ser meia de poliamida aí ontem eu comecei a ver que faz diferença porque as meias de poliamida elas são todas muito coloridas mas eu não gosto então hoje eu vou correr ultimodinho com meia de algodão depois vou ter que usar meia de poliamida não vai ter gente agora é fazer o teste gente, seguinte consegui correr nos 10 km por hora 6 minutos direto morrendo aí eu vou passar essa informação pro meu professor e de acordo com isso ele vai me passar uma planilha de corrida e com a prática a gente vai melhorando e sempre procurem ajuda sempre procurem profissionais para lhe orientar sempre que vocês quiserem fazer algum tipo de atividade física seja ela indoor, outdoor procurem também nutricionistas para orientar em relação à alimentação se você estiver sentindo dor procure um médico sempre procure um profissional para te orientar porque a gente não vai alugar nenhum sozinho gente nós precisamos de ajuda sim e às vezes a gente acha que consegue fazer sozinho mas não consegue então mais uma etapa concluída muito feliz de ter dado esse start era uma meta para esse ano começar algo novo uma atividade nova e aí eu me encontrei na corrida estou achando muito gostoso e estou procurando melhorar então vou compartilhando com vocês todos os processos os progressos e agora vou para casa porque eu estou morrendo de fome nossa gente cheguei com tanta fome que eu nem mostrei fazendo mas é basicamente a mesma coisa que eu sempre mostro aqui para vocês ovos mexidos meio mamão e uma fatia de pão integral e aí meus amigos eu queria mostrar para vocês a minha garrafa nova eu comprei ela na Shopee eu achei ela maravilhosa o preço estava muito bom e aí eu fiz o teste porque muitas pessoas haviam falado para mim que ela só tinha beleza e tudo mais aí eu fiz o teste e ela segura bem sim a temperatura do café e ela combina com a decoração aqui de casa porque eu tenho coisas que é de bambu por exemplo aqui o potinho de açúcar e ela é super prática na hora que você for servir é só apertar aqui o café e pronto e aí eu estou vendo se eu consigo o cupom de desconto na Shopee já mandei um e-mail lá quem sabe eu consigo alguma coisa para vocês e aí tudo que eu for comprando eu vou mostrar para vocês porque agora eu estou nessa vibe de organização de casa depois eu vou até mostrar as plantas que eu coloquei aqui na sala e agora deixa eu comer porque o bicho está pegando aqui de fome tomei um banho rapidão prendi o cabelo em coque porque eu ainda preciso lavar, escovar e troquei de roupa coloquei um colete não dá para ver muito bem né deixa eu botar aqui coloquei esse colete uma calça jeans essa calça eu comprei na Rê né gente ela é muito bonita e olha só voltando para a dieta fazendo as coisas certinhas ela já está lá ela estava ela estava justinha mas a gente volta a fazer dieta o corpo vai ajustando né mas eu gosto eu gosto de roupas larguinhas e aí coloquei um ai gente como que é isso um escarpão isso é escarpão ele é assim ó ok agora eu vou receber o pessoal para dar uma olhada no na minha dispensa que eu estou querendo reformar daí a gente tem que ficar bonitinha a gente tem que ficar apresentável né e aí ficou assim look bem confortável chique do jeito que eu gosto e ó o bracinho ficando definido água sempre viu gente toda vez que eu venho aqui na cozinha ou toda vez que eu vou no banheiro fazer xixi eu estou com essa mania assim de vir e beber água tipo vem na cozinha toma um copo d'água foi no banheiro peixe xixi toma um copo d'água gente o pessoal acabou de sair daqui de casa tiraram todas as medidas porque eu inventei uma moda de querer reformar que é a minha dispensa e aí eu vi uma inspiração na internet e é bem parecido com o que eu tenho aqui falei assim não vai ser esse projeto que eu vou querer e aí tiramos todas as medidas sexta-feira agora vai sair e aí saindo eu vou mostrando pra vocês aqui no vlog não nesse né porque vai sair depois que eu postar mas vocês vão acompanhar tudo isso aí se der pra fazer né mas tô ansiosa e acompanha aí eu tô doida pra mostrar mas nós vamos mudar tudo aqui vou fazer uns armários e aí eu quero deixar todos os pratinhos bonitinhos xícara de tomar café sabe tudo bonitinho aqui vai ser vários armários aqui no fundo também então vai ficar vai ficar bonito mais um recebido pago da Shopee e eu estou decepcionada porque eu achei que iria vir três veio só um esse aqui é o famoso puxa saco porque aqui em casa as sacolas estão assim ó olha que beleza e aí vou botar tudo aqui e vou deixar bonitinho dentro ali da suspensão que aí esses pequenos detalhes gente faz toda a diferença na casa tá ficando organizado sabe então o que eu vou fazer agora colocar todas as sacolas aqui dentro do ressaco ó deixa eu mostrar pra vocês um dos meus bons de organização isso aqui ó era uma sacola né eu não vou fazer isso com as minhas porque eu acho que dá muito trabalho eu não tenho tempo mas quem quiser deixar bonitinho organizado ó dá pra deixar todas as sacolas dobradinhas assim e como que faz ó você vai pegar a sacola estica ela assim ó ó você vai esticar a sacola assim dobra ela vai ficar as alças uma em cima da outra esse meioquinho aqui dobra de novo aí ó ela vai ficar compridinha assim aí você vem na ponta dobra depois faz um um triângulozinho assim ó e agora é só ir dobra do outro lado um triângulo dobra o outro triângulo dobra e aí o final vai ficar assim você vai pegar as alcinhas e vai e tocar aqui ó tá vendo e fica assim ó bonitinho aí você pode guardar as sacolas organizadas como eu não vou deixar tudo assim que eu me empolguei e comecei a fazer né eu vou toda vez que for chegando sacolas aqui em casa deixar separadinha e aí só colocar aqui dentro tá vendo que às vezes vem uma dentro da outra eu achei que iriam vir três né aí eu ia deixar tudo separado de cor tipo as sacolas brancas separado da azul vai ficar bonitinho mas não veio me decepcionei e custou acho que doze reais ó fala se não fica mais organizadinho e aí toda vez que for precisar de uma sacola puxa aqui aqui já tô preparando o almoço já tem arroz já tem feijão pronto aquelas refeições que eu fiz acabaram então tô fazendo bastante aqui também pra durar uns dois dias tô cozinhando bastante em casa então quando eu faço umas mitinhas eu faço pra alguns dias mas eu confesso que eu gosto de cozinhar aí eu tô fazendo aqui a abóbora eu vou fazer ela com casca e tudo no forno eu corto ela assim ó em formato de meia lua coloco numa travessa com sal e pimenta um pouco de azeite no fundo sem tá cozida sem nada porque ela vai cozinhar no forno e aí eu gosto de colocar páprica defumada e quando finaliza quando tá quase pronto tá que eu gosto de colocar pimenta síria aqui ela vai assar primeiro de um lado vou virar deixar assar de novo o outro lado mais um pouco e aí eu coloco o tempero do outro lado também aqui eu só temperei um lado aí vai ao forno vai ficar mais ou menos meia hora e aí em 15 minutos eu viro deixo assar o outro lado e aí eu tempero isso aqui fica muito bom eu como com casca com tudo e é muito nutritivo e tem pouca caloria então a gente pode tacar ali dentro do prato e comer entendeu que vai dar volume e vai te deixar associado porque tem muita fibra olha o pratinho dela tá bem bonito viu patinho arroz salada legumes e abóbora assada delícia vocês estão indo comigo comprar plantas lá pra casa gente isso mesmo eu estou naquela fase que eu tô bem jovem senhora sabe tô gostando de decoração tô mudando algumas coisas lá em casa e gente planta faz tanta diferença em casa eu coloquei duas plantinhas na minha sala e troquei algumas plantas na entrada de casa gente já deu uma diferença depois quando eu cheguei em casa eu vou mostrar pra vocês e agora eu tô indo comprar mais algumas pra colocar no meu jardim de inverno porque lá tá precisando de uns cuidados sabe tá meio abandonado mas é pra isso que eu estou aqui né agora não tenho aquela correria de estágio então eu tenho tempo pra cuidar das coisas de casa então vou ir mostrando pra vocês se tiver alguma coisa pra deixar o celular pra apoiar e eu gravar aqui no carro mas o celular caiu e eu perdi o que eu tava falando mas eu vou levar vocês junto comigo eu acabei de chegar aqui no lugar de plantinhas que eu tô apaixonada em vir aqui tem tantas opções e vocês vão escolher comigo olha que lindo esse vaso de barro acho que eu vou levar um desses que é uma opção pra deixar do lado de fora tá bem bonito depois eu vou mostrar o projeto e aí mostro pra vocês como que vai ficar a fase final o projeto eu tirei da internet peguei algumas inspirações e aí tem um que é bem parecido com esse assim aí eu acho que eu vou pegar um desse mas tem várias opções ó mas esse eu achei com detalhe bonito e aí tem assim também ó esses eu tô achando também bem bonito olha isso fala se não é perdição eu que sou difícil de escolher o tanto de opção que tem quem dá conta e aqui é de outro material mas também são bem lindos esses são de cimento e esses tipo um plástico sabe bonito também e tá escolhido gente coloquei aqui no vaso só pra fazer o teste ficou a coisa mais linda será que eu vou dar conta olha isso que graça aí agora pegar terra pegar argila manta e as pedrinhas pra colocar de fundo é gente não tá fácil ser decoradora não ó situação mas vai ficar lindo vou mostrar pra vocês quando chegar tudo bem cá nós vamos montar juntos agora pra colocar tudo dentro do carro pensa num trem pesado essas daqui são as pedrinhas que eu vou colocar no fundo e aí tem a terra também a plantinha eu vou ter que levar dentro do carro e é impressionante né hoje como que as pessoas estão sem paciência eu tô tendo que andar um pouco mais devagar porque meu carro tá super pesado tá até raspando e cara as pessoas não tem paciência é impressionante é um buzino de lá um buzino de carro meu Deus eu não tô nem aí pra tornar tranquilidade na paz ai que conjunto agora agora eu quero ver o trabalhão que eu vou ter pra montar essas essas plantas porque da última vez um senhor que me atendeu ele montou pra mim ele foi lá em casa e cobrou baratinho pra montar e ele não estava na loja então vai sobrar pra mim mas você quer saber eu gosto pra mim isso é uma terapia então chegando em casa bora montar plantinha e que comece os trabalhos olha gente como que estava abandonado aqui eu já tinha começado ó tirando é as graminhas que tinha aqui eu coloquei uma manta e pedra branca mas tá vendo que mancha muito por isso que eu quero trocar aí já começamos a tirar aqui ó começar aqui né gente limpando porque aí eu vou vir com as pedrinhas vou tirar tudo que caiu aqui de mato custando aqui um matinho agora é hora de jogar essas comprei umas pedrinhas que elas já são meio sujinhas sabe já tem esse aspecto de mais sujinha que ela Minhaça pegou! Meu Deus! Espera aí, meu filho. Ele chegou na escola, meu amor. Ele chegou na escola, meu amor. Coloquei as pedrinhas. Deu trabalho, viu, gente? Agora, vamos vir com as plantas. Aqui eu já comecei os trabalhos, ó. No fundo do vaso, eu vou colocar um vasinho menor pra ocupar espaço e tampar ali o buraquinho da vazão. Aí eu vou vir com argila, uma manta e terra. Ó, gente, coloquei meu marido pra gravar pra mim. Aqui eu já cobri com argila. Vou mostrar pra vocês que eu coloquei ali embaixo o vasinho, né, pra ocupar espaço. Isso aqui é uma manta. E agora eu só pegar aqui mais ou menos o tamanho do vaso e eu vou cortar, né, Boris? Boris é meu ajudante que mais atrapalha do que tu. Tadinho, mano. Isso aqui é pra... Treinar. Eu adoro, gente, fazer essas coisas. Na terapia. Aí, fora aqui. E agora a gente vai vir com um saco de terra. Aqui. E nessas horas que a gente mostra o ponto positivo, um deles, né, de treinar. Vou forrar com um pouquinho de terra. Isso aqui é uma terra adubada. E eu vou botar a planta. A planta nem tá aqui ainda. Esse buraco tá pequeno. Hum? Que? O buraco aí tá pequeno. Tá, não. Menina rústica. Botar aqui só isso aqui. Porque agora eu vou pegar a plantinha. Né, Boris? Ô, menino curioso! Olha o tamanho do plantão. Aí, o que acontece? Ela vem no vaso, esse vasinho que a gente tira. Vou encaixar ela ali. Que isso, hein, Miyagi? Mais uma, ó. Ó, o Boris curiu. Olha o cabeção dele na frente. A patinha do Boris na sua camisa. Aqui o sistema é bruto, galera. Não tem impressora, não. Olha lá. Olha lá. Uh! Vou botar aqui. Achar a frente da planta. Aí, ó. É até a frente dela. Aí, eu vou vir. Eu vou cobrir com mais terra. Vou aplicar com terra debaixo das unhas, vou. Mas não tem problema, não. É made in roça. É. Acho que vai ficar melhor naquele cantinho, Bia. Tá mais vazio. Aqui tem essa trepadeira. Ali vai a outra e tá no vaso. Ah. Aqui eu já consigo agilizar. Aí, depois, eu venho com uns cascarios de pinos. pra decorar aqui, pra botar por cima. agora. Agora, vamos fazer mais três vasos dele. E aí. Ficou lindo. Tá curioso? Essa tá posta Bora pra próxima E claro que fica terra no chão, né gente? Aí eu venho pra finalizar com aspirador Eu já mostro pra vocês o resultado Mas ficou do jeitinho que eu queria, viu? Nossa, eu amei demais Aí agora falta dar os toques finais Mas eu já mostro Aqui eu só tô tirando dois Olha a cor que ficou meu tapete Vou ter que tirar pra lavar Ficou assim, gente Olha isso, ficou tão lindo no vaso de barro Olha isso Aí agora, ali ao redor dessa árvore Eu ainda quero colocar mais algumas plantinhas Tá vendo? Só pra dar um acabamento Mas olha que lindo E aqui vou colocar umas orquídeas Ficou assim Aquela planta ali eu já tinha Olha como ficou bonita ali E é isso Meu cantinho aqui Eu queria muito ter colocado, sabe o quê? Um laguinho Mas ia dar muito trabalho Agora no ângulo 0.5 Dá pra mostrar tudo pra vocês E olha por que eu queria ajeitar Olha, eu deixei o tapete ali Porque tem uma vista muito bonita Do meu box Que a gente toma banho, ó Pra essa área aqui Então eu queria deixar bonitinha Ficou bom, né? A situação da pessoa Olha o braço Agora eu vou tomar um banho, né? Mereço Ai, mas eu fico tão orgulhosa Tô feliz, tô feliz Menos uma coisinha Pra minha lista dos afazeres Ai, meu momento chegou, gente Ai, que delícia sentar Minhas pernas estão doendo demais Mas agora eu vou assistir uma boa série E aí Eu terminei de assistir Prison Break, né? Então Eu combinei com a Letícia Andrade Da gente assistir Pretty Little Liars Pra gente combinar De ficar conversando sobre E aí eu vou assistir Que delícia Enquanto eu tô aqui Assistindo série Acabei de receber minha planilha de comida Tô muito feliz Semana que vem Eu começo certinho É que ele me mandou umas coisas Que eu preciso aprender ainda Entender o que que é Depois eu vou lá na academia dele Pra correr Pra mostrar, né? Como que eu corro Pra gente fazer ajuste de movimento E seguimos firme Falando nisso, gente Que dor que eu tô nas pernas Misericórdia Eu vou agora Tentar relaxar aqui Um pouquinho Ah, meu marido Tá chamando o Boris Pra ir jantar Luna, você não vai jantar? Enfim Ai, tô feliz E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar aí Um pouquinho Do meu dia Eu espero que vocês tenham gostado Das dicas E se vocês gostaram Deixa eu deixar aquele like Se inscreva aqui no canal Qualquer dúvida que vocês tiverem Podem deixar nos comentários Que eu respondo vocês E eu agora vou Me arrumar Na verdade, desarrumar, né? E vou Preparar pra ir dormir E se Deus quiser Em breve Voltar com mais vídeos Aqui pra vocês Então é isso Eu vou ficando por aqui E Um grande beijo pra vocês Até o próximo vídeo